Como vota o PSOL. Senhor Presidente, será uma mera coincidência, mas eu desconfio que todos os cargos de segundo e terceiro escalão estarão, afinal, preenchidos no governo federal até o final desta semana. E a história do direito trabalhista no Brasil é particularmente cruel com os trabalhadores do campo. Eles foram os últimos a ter acesso aos direitos trabalhistas mais elementares. Mas parece que essa má tradição continua aqui. Nós determinados que o seguro-desemprego, como diz o texto, só valerá para os contratados por prazo determinado, indeterminado, melhor dizendo, é negar o direito daqueles que trabalham por safra, que trabalham, os trabalhadores temporários, que são muitos no campo brasileiro. E esses é que fazem jus, sim, a esse seguro-desemprego. Portanto, o nosso voto, com muita convicção, esperando que o plenário se sensibilize ao menos em relação a isso, é não.